Boa tarde galera, aqui quem fala é Ricardo da cidade de Jaú, interior de São Paulo. Queria mandar um agradecimento a Pop Art Skins aí que mandou pra mim essa capa maravilhosa do PS4 e dessa skin aqui do meu game. Queria estar compartilhando com vocês, super fácil de aplicar, deixa seu videogame com outra cara, achei fantástico. O atendimento dos caras, resposta rápida, entrega nem precisou dizer nada, entregou muito antes do prazo e tá aí ó. Essa skin maravilhosa do meu game. Obrigado aí Pop Art Skins.